O que você faria se eu contasse ao Carlos Manuel que tudo isso aconteceu porque você insistiu montar a cavalo apesar dele ter proibido? E o que você faria se eu contasse para o Carlos Manuel que você é o verdadeiro pai dele? O que disse? Como pode afirmar uma coisa dessas? Só pode estar louca. Não, meu querido Frederico, não estou louca nem surda. Sua conversa com Alzira quando eu estava na emergência não foi nada discreta. Fizeram tanto barulho que me acordaram e nem perceberam. Imagina, que susto eu levei quando eu ouvi. Ai, que notícia Frederico. Que notícia. O que diriam as pessoas se soubessem? Já imaginou a reação da Cristina e do Carlos Manuel? E isso sem contar no que pensaria sua querida Maria do Carmo. Acabaria com a confiança e o afeto que ela tem por você. Ah, cala a boca! O que acha, Frederico? Esses bebês que eu espero são seus filhos. Mas se fossem do Carlos Manuel seriam seus netos. Ou é pra morrer de rir? Ai, tá doendo. Os supostos filhos do Carlos Manuel, na verdade, são seus irmãozinhos. Você tem o tipo de tudo por ser irresponsável. Mas quer saber? Não vai conseguir o que você quer. Isso nós vamos ver. Vou usar o velho truque do estupro. E como você não tem bons antecedentes, por assim dizer, em quem vão acreditar? Aceite. Não tem escapatória, Frederico. Vou fazer de você o que eu quiser. Está muito confiante, não é? Estou, sim. Está nas minhas mãos. Não deveria estar. Se lembre de que ninguém tem a vida assegurada. Todos podem morrer a qualquer momento. E um hospital é o melhor lugar. Você não se atreveria. Você duvida? É incrível que, depois de tanto tempo, ainda não me conheça. Quem fechou a porta? Não sei. Talvez tenha sido eu sem perceber. Você se sente bem, Débora? Sim.